Quero começar, naturalmente, por congratular pela sessão. É a segunda vez que estamos, como sabe, a fazer estas bloco-conferências e que espero que seja algo para ficar. Claro. Alguns pares na questão do conceito, sítios mais frescos, como se marcar pessoas da internet. Refrigeração. Refrigeração, quanto que talvez seja algo para pensarmos as próximas. Eu tenho algumas questões aqui do ponto de vista macro-politico. Desculpe-me só, é que o facto de termos aceito o desafio de uma transmissão em direto, coisa que na outra não aconteceu, tem aqui também algum custo pela iluminação. Mas sim, na outra também tinha, o equipamento também lá estava. E o comum também foi. Pois é. Mas isso foram questões, enfim, técnicas. Alguma coisa aconteceu. Acontece sempre alguma coisa, a verdade é essa. Eu tinha aqui algumas perguntas do ponto de vista mais macro, algumas mais micro e outras do foro interno do próprio bloco. Mas antes perguntava-lhe uma clarificação. Reparei que respondeu ao João Gomes Almeida que só um partido de protesto merece ganhar. Queria dizer protesto ou propostas? Não, só quem protesta contra injustiças pode fazer propostas contra as injustiças. Há partidos que não o façam? Com certeza. Não, só quem não notem que há injustiças e que dessa maneira procurem. Existem? O PSD é um partido da injustiça. A política do PS, na minha opinião, como saberá, e não será a sua, mas enfim, por isso que estamos em pontos diferentes, foi uma política substancialmente de injustiça. Com a injustiça na segurança social ou no emprego, por exemplo. Portanto, é sempre uma questão de perceção. Como? É sempre uma questão de perceção. Claro que sim. É uma questão de opinião. Justiça e que nesse caso só o Bloco é que poderá apresentar, ou poderá ser, se quisermos, o titular do protesto verdadeiro. Não, não é só o Bloco. Repare, quando nós fizemos uma maioria na Assembleia da República sob a paridade entre homens e mulheres, houve uma maioria substancial do PS e do Bloco de Esquerda, porque o PC votou contra, o PSD votou contra, o CDS votaram contra, a favor de uma medida de justiça. Essa era uma medida de justiça. Ou, enfim, a campanha que estivemos juntos sobre o referendo do aborto era uma questão decisiva do ponto de vista da justiça, com certeza que sim. E eu orgulho-me da capacidade de nos termos juntado pessoas tão diferentes sobre ela, porque era uma questão fundamental. Agora, eu gostava que houvesse a mesma inspiração maioritária sobre outras questões. Mas podemos então concluir, se quisermos por inverso, que existem outros partidos que também procuram o combate dessas injustiças, entre eles, por exemplo, o Partido Socialista, na sua própria visão. Não, bom, isso o Partido Socialista dirá. Eu acho que as minhas divergências, divergências do Bloco de Esquerda com o Partido Socialista, tiveram que ver com justiça económica, em particular. Segurança social, emprego e precariedade. Repara, quando o José Sócrates chegou ao poder, não havia trabalho temporário, senão excepcionalmente em Portugal. Agora, há 400 mil pessoas a trabalhar no trabalho temporário. A maior empresa portuguesa, Select, tem 62 mil pessoas, dos quais nenhuma trabalha para a empresa. Mas o ficheiro é, somos a maior empresa portuguesa, 62 mil pessoas. É um ficheiro de pessoas para irem trabalhar à comissão para a Select. Eu não sendo especialista na área económica, mas gostava, talvez, enfim, a dar-lhe a oportunidade, não podíamos explicar mais. Não era necessário mudar, mexer no modelo? E não foi isso que o Partido Socialista estive a fazer? Não era necessário realmente mexer em alguma coisa? Enfim, os resultados não são naturalmente imediatos, muito mais quando o cenário de crise é, enfim, tão reconhecido. Mas seria uma injustiça para mim colocar-me como advogado da defesa do Partido Socialista. Acho que há muitas coisas que é preciso mudar. Acho que é preciso modernizar o país. Repare, agora nós temos é que olhar um pouco fora do debate político direto, partidário direto, um pouco olharmos como podemos ver, com a visão parcial que cada um pode ter, mas olharmos para o que é que são os grandes estrangulamentos da sociedade portuguesa. Eu acho que é desemprego, perdão, salários baixos e desqualificação, que se traduzem em desemprego. Portanto, era preciso qualificar a sociedade, tudo o que melhora, os cursos de formação intermédio, o politécnico, a universidade, é muito importante nesse sentido. Há bons indicadores nesse sentido, a sociedade portuguesa hoje está mais qualificada a cada 10 anos. Está ligeiramente, sim, está ligeiramente mais qualificada, mas as propinas também aumentaram. Também se fez o contrário. Na Alemanha, que nitidamente tem mais qualificação de todas, as propinas são zero. E temos um sistema universitário melhor do que nós. Eu acho que, sabe, eu acho que aí é que está a questão do protesto. Eu, por exemplo, acho que rende mais para o país não gastar 700 milhões no submarino do Paulo Portas, que agora, mas continua com este governo, estão a pagá-lo. Rende mais por um bom ensino científico, porque daqui a 20 anos o submarino está obsoleto e o ensino científico reproduziu em pessoas. Sim, concordante. Portanto, eu acho que isto é que é qualificação. Nós temos de tomar medidas duras e medidas de escolhas. A nossa posição nunca é dizer, eu digo até o contrário todas as vezes, não se pode fazer tudo de um dia para o outro, temos de fazer escolhas, temos restrições. E por isso é que aí é que estão as nossas divergências. Eu posso aqui passar sempre para a área da governação, mas isso implica naturalmente que o Bloco, para sentir, se quisermos, a responsabilidade da escolha, esteja no governo. Com certeza. Enfim, já fui aqui aflorado várias vezes esta questão, eu não lhe vou fazer novamente a pergunta se está a pensar fazer uma aliança com o Partido Socialista, o que eu lhe pergunto é se num cenário de uma maioria, qualquer uma das maiorias relativas possam sair de 27 de setembro, curiosamente, quer seja do Partido Socialista ou do Partido Social Democrata, o Bloco de Esquerda viabilizará o programa de governo, qualquer um deles dos partidos, ou também é ímpar em condições? Não, o programa de governo não precisa ser viabilizado do ponto de vista constitucional. O programa do governo é aprovado sem votos, não há votação do programa do governo, a não ser que um partido suscite uma moção de rejeição, e se houvesse maioria relativa seria preciso que todos os partidos concordassem com a moção de rejeição. Para lhe dar um exemplo, eu apresentei uma moção de rejeição ao programa do segundo governo de Guterres, porque achei que o segundo governo de Guterres já estava numa situação de crise social grave e esse programa era incapaz de responder, mas não apresentei uma moção de rejeição, o Bloco de Esquerda não o fez, quando José Sócrates foi eleito. Saímos de um governo de direita, havia um novo governo, tinha esperança da população, tinha uma proposta de programa que seria ver se era desenvolvido ou não, e achámos que não se justificava fazer, nessas circunstâncias, dizer isto já está testado, já sabemos o que isto é, e portanto roupou-nos a isto porque ia começar, e portanto devia começar. Mas continuando esse cenário, se o Partido Socialista requerer então uma aprovação parlamentar, perante este Partido Socialista e com o programa de governo aliás que aí se tem, viabilizaria? Não, nunca o faz, isso não acontece, é uma opção que não se coloca, mas colocar-se em outros no mesmo sentido do que diz, imagino que o governo apresenta uma moção de confiança, o que apresenta um orçamento, que é o que eles dizem sempre, como é que a tal viabilização permanente é, garantam-nos o orçamento. Não garantimos. Se fomos, por exemplo, que a direita suma, e ficaria no ônus de responsabilidade do Bloco de Esquerda a viabilizar ou não viabilizar um... O nosso ônus de responsabilidade é votar... Estou a tentar só entender, desculpe, só para continuar, é continuar a entender quais são os pontos, se quisermos, onde poderá ou não poderá viabilizar um governo de esquerda num cenário pós-2017. Eu percebi muito bem, o nosso princípio da nossa responsabilidade é votar naquilo que corresponde aos nossos compromissos e à nossa consciência. Mas isto é o ponto de vista de obra. Havendo um orçamento que corresponde ao que nos parece ser essencial do que se possa fazer nesse ano sobre justiça fiscal ou justiça económica, nós aprovámo-lo. Havendo um orçamento que seja contraditório com o que nos parece ser essencial e possível de ser feito, rejeitámo-lo. Deixa sempre, se quisermos, a apreciação para quando os factos possam... Com certeza, com certeza, nós nunca diremos, nós vamos votar todos os orçamentos, rejeitar todos os orçamentos, ou coisa desse tipo. Nós veremos cada orçamento e veremos cada política. É mesmo a questão do ponto de vista micro, muito concreta, a questão do casamento entre pessoas do mesmo género. Algo que também já foi aqui abordado, a mim preocupa-me bastante esta questão, nomeadamente quando verifico que há grande concordância entre a proposta do Bloco e a proposta do Partido Socialista, nomeadamente o que diz respeito ao levantamento das barreiras jurídicas que impeçam hoje o casamento civil. Se o Partido Socialista na próxima legislatura apresentar um projeto de lei com estas características, o Bloco de Esquerda aprovaria setorialmente? Com certeza que sim. Com certeza. Sim? Ok. Uma última questão sobre a questão do recrutamento. Enfim, é uma área, se quisermos, académica, tem estudado muito a questão do recrutamento político e interessa-me bastante como é que se propõe, desculpem, a lista de deputados. Fiz alguns estudos, enfim, no período do Estado Novo, consegui desconstruir um pouco como é que o Solazar, enfim, fazia a sociedade sobre a construção. Não estou a querer fazer uma comparação fácil, pelo contrário, queria haver uma comparação teórica. No sentido em que qual é o processo interno, e também, enfim, no seguimento de algumas questões aqui já sobre o funcionamento do próprio Bloco de Esquerda, como é que é o funcionamento interno da construção de listas. Funciona também por recomendações das concedias distritais, indicações do Estado em geral, etc. Isto, por um lado, e fazer a correlação com o seguinte. O Bloco de Esquerda faz hoje, este ano, 10 anos, como sabe. E quando se apresentou, era, de certa maneira, uma alfada de ar fresco, pelo menos do ponto de vista externo, do ponto de vista do discurso. Ainda hoje continua a ser... Isto não é mais uma piada ao calor que temos aqui nesta reunião. Ainda hoje continua a ser, deixe-me dizer. Enfim, há, naturalmente, muitos pontos de divergência, mas também há muitos pontos de convergência, e queria deixar isto aqui claro.